Banheiro 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 Quarto 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 Unha 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 Assim 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 Diferente 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 Ficar 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 De Pé Ficar De Pé Paz 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 Passatempo 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 Problema 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 Banheiro Banheiro Quarto 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 Unha 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 Assim 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 Diferente 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 Paz 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 Passatempo 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 Problema 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 Film 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 Presente 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 Poderia 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 Descasca 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 Azidar 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 Deve 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 Nunca 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 Preferir 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 Máquina 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 Ábito 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 Filme Filme Presente Presente Poderia 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 Descasca Descasca Azidar Azidar Deve 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 Nunca 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 Preferir Preferir Máquina Máquina Hábito Hábito Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Privado 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 Morciaria 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 Durante 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 Passar 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 Criança 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 Graduado 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 Excitar 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 Anjo 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 Dedo 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 Duas vezes Duas vezes Privado Privado Morciaria Morciaria Durante Durante Passar Passar Criança Criança Graduado Graduado Excitar Excitar Anjo Anjo Dedo 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 Dicionário 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 museu 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 pressa 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 lavanderia 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 segundo 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 perdoar 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 lidar com lidar com lidar com lidar com lidar com martelo 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 grande 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 explicar 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 dicionário Dicionário Museu Museu Pressa Pressa Lavandaria Lavandaria Segundo Segundo Perdoar Perdoar Lidar com Lidar com Martelo Martelo Grande Grande Explicar Explicar Grande 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 Ruz 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 rosa 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 Rapidamente Nava 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 Balanço 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 Comparecer 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 Diferença 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 Entre 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 Greve Greve Rose Rose Rosa Rosa Sujeito 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 Rapidamente 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 Nava 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 Perfeita Kara Barano phase Weder Balanço Entro. Febre. 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 Pedir emprestado. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Rachares. 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 Tor. 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 Envergonhado. 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 Menção. 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 Maneira Palácio 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 Aranha 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 Brilhante 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 Febre Febre Pedir Empostado Pedir Empostado Rachares Rachares Tor Tor Envergonhado Envergonhado Menção 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 Maneira Maneira Palácio Palácio Aranha 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 Brilhante 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 Lobo 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 Estúpido 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 Gravata 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 Fanha 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 Gastar 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 Encontro 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 Espalhar 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 Metade 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 Sempre 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 Empurrar 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 Lobo Lobo Estúpido Estúpido Gravata Gravata Falha Falha Gastar Gastar Encontro Encontro Espalhar 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 Metade Metade Sempre 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 Empurrar 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 Varrer 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 Jornal 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 Valioso 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 Parulhento 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 De várias De várias De várias De várias Caverna 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 Culpa 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 Introduzir 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 Ciência 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 Outro 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 Varreres Varreres Jornal Jornal Valioso 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 Parulhento 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 De várias De várias De várias Caverna 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 Culpa 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 Introduzir 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 Ciência 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 Outro 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 Vários 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 Inteligente Banho 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 Acreditam 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 Piloto 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 Droga 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 O suficiente O suficiente O suficiente Cedo 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 Dor 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 Poema 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 Vários Vários Inteligente Inteligente Venho Venho Acreditam Acreditam Piloto Piloto Troca Troca O suficiente O suficiente Cedo Cedo Dor 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 Poema Poema Aluno 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 Acordado 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 Remédio Remédio Perigoso 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 Engenheiro 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 Quadra 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 Frequentemente 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 Emprestar 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 Décima Primeira Décima Primeira Décima Primeira Décima Primeira Grosseiro 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 Aluno Aluno Acordado Acordado Remédio Remédio Perigoso Perigoso Engenheiro Engenheiro Quadra Quadra Frequentemente Frequentemente Emprestar Décima Primeira Décima Primeira Décima Primeira Grosseiro 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 Prêmio Premium Prêmio Ganho 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 Restejar 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 Garagem 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 Até 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 Meio 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 Cola 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 Além Viço Além Viço Além Viço Chão 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 Verato 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 Prêmio 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 Ganho 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 Restejar Restejar Garagem 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 Até 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 Meio 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 Cola 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 Além Dividir 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 Amendoi Amendoi Estranho 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 Oceano 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 De qualquer forma De qualquer forma De qualquer forma De qualquer forma Tornar-se 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 Contar 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 Placa 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 Tal 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 Conhecer 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 Dividir Dividir Amendoi Amendoi Estranho Estranho Oceano 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 De qualquer forma De qualquer forma Tornar-se Tornar-se Contar 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 Placa Placa Tal Tal Conhecer Conhecer Solgave 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 Vestem 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 Passado 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 Legal 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 Compartilhar 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 Milagre 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 Só 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 Discutir 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 Sim Que Dem Deve Devo. 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 Salgado. Salgado. Vestem. Vestem. Passado. Passado. Legal. Legal. Compartilhar. Compartilhar. Milagre. Milagre. Só. Só. Discutir. Discutir. Em dobro. Em dobro. Devo. Devo. Pots. 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 Prática. 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 Oposto. 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 Causa. 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 Say. 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 Favor. 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 favor geral 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 cenário 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 melhores 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 pegue 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 pot pot prática 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 oposto oposto causa causa sem sem favor 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 geral 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 cenário cenário melhore 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 pega pegue pega pêsado pesado 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 Ladra-o 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 Por favor Por favor Por favor Partida 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 Ocultar 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 Casar 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 Cuidado 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 Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Frase 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 Mesa 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 Pesado Pesado Ladra-o Ladra-o Por favor Por favor Partida Partida Ocultar Ocultar Casar Casar Cuidado 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 Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Mesa Mesa Araia 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 Trabalhos 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 Suave 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 Secom 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 Viagem 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 Lançar 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 Ensolarado 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 Escalar 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 Meldez 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 Bravo 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 Areia Areia Trabalhos Trabalhos Suave 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 Século 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 Viagem 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 Perm염 Positive 500 Meldez Meldez Em PromJo zwischen Nelez Uma vez Bravo Bravo Ninguém 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 Interessante 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 Dor de cabeça Dor de cabeça Dor de cabeça Dor de cabeça Contagem 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 Ensinar 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 Nervoso 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 Vizinho 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 História 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 Nervoso Muito 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 Ninguém Ninguém Interessante Interessante Dor de cabeça Dor de cabeça Contagem Contagem Ensinar Ensinar Nervoso Nervoso Vizinho Vizinho História História E se E se Muito Muito Delicioso 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 Parábans Parábens 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 Estante 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 Visão 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 Clar 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 Croa 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 Osso 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 Apreciar 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 Capaz 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 Registro 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 Delicioso delicioso parabens parabens estante estante visão visão lar lar coroa coroa osso osso apreciar apreciar capaz capaz registro registro aldeia 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 tonte 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 classe 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 aceita 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 consertar 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 conse GATINHO PAÍS 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 SIGNIFICAR 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 CONTINUAR 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 LEVANTAR 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 ALDEIA ALDEIA TONTE TONTE CLASSE CLASSE ACEITA 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 CONSERTAR 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 GATINHO 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 PAÍS PAÍS SIGNIFICAR SIGNIFICAR CONSERTAR 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 Campo Retorna 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 Vela 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 Reparar 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 Perfeito 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 Primeiro 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 Ouvir 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 Leva 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 Diariamente 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Campo Campo Retorna Retorna Vela Vela Reparar Reparar Perfeito Perfeito Primeiro Primeiro Ouvir Ouvir Leva Leva Diariamente Diariamente Por aí Por aí Confundir 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 Expressar 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 Parece 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 Isto 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 Isto, isto, por sorte, por sorte, por sorte, por sorte, confiar em, confiar em, confiar em, confiar em, lenço, 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 universidade, 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 maio, 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 maio. Porque, 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 confundir, confundir. Expressar, expressar, parece, parece, isto, isto, por sorte, por sorte, confiar em, confiar em, lenço, lenço, universidade, universidade, maio, maio. Porque, porque, ainda, 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 gritar. Gritar, 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 gritar. Escapar, 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 escapar. Conter, 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 conter,'s. Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Público 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 CERTO 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 ESTILISTA 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 CÓPIA DE CÓPIA DE CÓPIA DE CÓPIA DE CÓPIA DE BATATA 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 AINDA AINDA GRITAR 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 ESCAPAR ESCAPAR CONTER 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 PEDIR DESCULPAS PEDIR DESCULPAS PÚBLICO 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 CERTO 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 ESTILISTA 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 PÚBLICO CÓPIA DE CÓPIA DE CÓPIA DE BATATA 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 QUALQUER QUALQUER PESSOA TIMIDO 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 QUALQUER LÍNHA 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 Contundente Contundente Dormir 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 Mordida 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 Rocha 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 Recusar 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 Maravilha 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 Qualquer pessoa Qualquer pessoa Tímido Tímido Casal Casal Linha 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 Contundente Contundente Dormir Dormir Mordida 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 Rocha Rocha Recusar Recusar Maravilha 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 Ambulância 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 Bastante 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 Sétimo 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 Qual 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 Seu 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 Dor de Estômago Dor de Estômago Dor de Estômago Dor de Estômago Solo 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 Silencioso 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 Nós 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 Puxar 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 Ambulância Ambulância Bastante Bastante Sétimo Sétimo Qual Qual Seu Dor de estômago Dor de estômago Solo Solo Silencioso Silencioso Nós Puxar Puxar Objetivo 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 Ilha 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 Mortu 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 Geh 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 Mais Distante Mau 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 Estimana Com Estes Port Estes Agu Negrau 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 Um mercado Um mercado Um mercado Um mercado Junte-se 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 Objetivo Objetivo Ilha Ilha Morto Morto Que Que Mais distante Mais distante Mau Mau Estação Estação Negrau Negrau Mercado Mercado Junte-se Junte-se Moderno 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 Teatro 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 Rápido 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Do que? Do que? Do que? Do que? Lágrima 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 Poeira 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 Vida 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 Preenchir Preencher 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 A faculdade A faculdade A faculdade A faculdade A faculdade Moderno Moderno Teatro Teatro Rápido Rápido Muito pequeno Muito pequeno Do que? Do que? Lágrima Lágrima Poeira Poeira Vida Vida Preencher Preencher Faculdade Faculdade Ignorar 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 Alto 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 Ódio 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 Globo 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 Oitavo 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 Ambos 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 Coelho 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 Costa Cava 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 Apesar 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 Ignorar Ignorar Alto Alto Ódio Ódio Globo Globo Oitavo Oitavo Ambos Ambos Querida Querida Costa Costa Cava Cava Apesar 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 Somente 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 Coragem 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 Selva 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 Amarbo 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 Claramente 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 Chinês 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 Guia 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 Sentar 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 Pessoa 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 Através 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 Coragem, coragem, selva, 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 amargo, amargo, claramente, claramente, chinês, chinês, guia, guia, sentar, Pessoa, pessoa, através, através, trabalho, trabalho, A maioria 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 SACO IMPORTANTE 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 RECIOSO 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 TRAVALHO TRAVALHO A MAIORIA A MAIORIA DESENHAR CONFORM 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 CIRCULO CIRCULO DISCURSO 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 VENDA VENDA SACO IMPORTANTE 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 RECIOSO RECIOSO PENSAR 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 TRAZER 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 Salve 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 Corrigir 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 Mente 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 Helicóptero 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 Aviso prévio 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 Tos Tos Cidade 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 Útil 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 Pensar Pensar Trazer Trazer Salve Salve Corrigir Corrigir Mente Mente Helicóptero Helicóptero Avise prévio Avise prévio Tos Tos Cidade Cidade Útil 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 Difícil 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 Chato 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 Sexto 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 Estes 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 Reclamar 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 Biddy 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 Pint 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 Escolher 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 Diligente 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 Cozinha 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 Difícil Difícil Chato Chato Sexto Sexto Estes Estes Reclamar 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 Pared Pared Pente Pente Escolher Escolher Diligente Diligente Cozinha Cozinha Contra 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 Cozinha 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 Doce 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 Atrás 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 Forma 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 Acidente 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 Capitão 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 Arrumado 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 Guarda-chuva Pausa 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 Contra Contra Qualquer Qualquer Doce Doce Atrás Atrás Forma Forma Acidente Acidente Capitão Capitão Arrumado Arrumado Guarda-chuva Guarda-chuva Pausa Pausa Honesto 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 Dentro 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 Construir 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 Restaurar 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 Segue 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 Sombrio 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 Brilho 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 Sete 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 Cussar Arranhão Cussar Arranhão Cussar Arranhão Cussar Arranhão Boa 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 Honesto 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 Dentro 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 Construir 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 Restaurar 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 Cegue Cegue Sombrio 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 Brilho 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 Seto Cussar Cussar, arranhão. Cussar, arranhão. Boa. Boa. O. 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 Tamaño. 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 Onze. 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 Também. 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 Cúlhaita. 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 Março. 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 Sangue. 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 Frustrar. 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 Desde a. Desde a. Desde a. Desde a. Magnético. 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 O. O. Tamanho. Tamanho. Onze. Onze. Também. Também. Cúlhaita. Cúlhaita. Março. Março. Sangue. Sangue. Frustrar. Frustrar. Desde a. Desde a. Magnético. Magnético. Esqueço. 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 Ler. 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 Empresa. 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 Chateado. 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 Lago. 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 Espirrar. Spirrar. Espirrar. Espirrar. Espero 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 Assustado 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 Confortável 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 Quer 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 Esqueço Esqueço Ler Ler Empresa Empresa Chateado Chateado Lago Lago Espirrar 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 Espero Espero Assustado 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 Confortável Confortável Quer 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 Desajo 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 Compreendo Famoso 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 Castelo 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 Armário de roupa Armário de roupa Armário de roupa Cronograma 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 Louco 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 Juntos 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 Sobre 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 Respeito 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 Desajo Desajo Compreendo Compreendo Famoso Famoso Castelo Castelo Armário de roupa Armário de roupa Armário de roupa Cronograma 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 Cansado. Tradicional. 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 Limite. 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 Alguma coisa. Alguma coisa. Alguma coisa. Alguma coisa. Exposição. 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 Cultar. 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 Urama. 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 Entrada. 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 Óleum. 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 Ódion Amigáveis 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 Cansado Cansado Tradicional Tradicional Limite Limite Alguma coisa Alguma coisa Exposição Exposição Coltar Coltar Grama Grama Entrada Entrada Ódion Ódion Amigáveis Amigáveis Entrar 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 Fornecem 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 Aventura 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 Movimento 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 Permitir 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 Deitar 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 Golpe 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 Já 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 Por que? Por que? Por que? Por que? Quadrinho 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 Entrar 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 Fornecem 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 Aventura Aventura Movimento 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 Permitir 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 Deitar Deitar Golpe 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 Já 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 Por que? Por que? Quadrinho Quadrinho Lado fora Lado fora Lado fora Lado fora Fio 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 Mover 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 Gosto 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 Acima 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 Vacho Vacho Baixo Baixo Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Abraço 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 Rico 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 Momento 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 Lado fora Lado fora Fio Fio Mover Mover Gosto Gosto Acima Acima Baixo Baixo Algum lugar Algum lugar Abraço Abraço Rico 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 Momento 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 Par 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 Solitário 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 Estrangeiro 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 Manter 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 Língua 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 Corrida 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 Peça 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Terrible 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 Próprio 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 Par Par Solitário Solitário Estrangeiro Estrangeiro Manter 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 Língua Língua Corrida Corrida Par Par Corrida Mar Próprio Calma 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 Olavo 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 Trancar 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 Criu 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 Crescer 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 Encontrar 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 Crescer 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 Preguiçoso 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 Pertencer 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 Vai 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 Calma Calma Ao lado Ao lado Trancar Trancar Crio Crio Crescer Crescer Encontrar Encontrar Perdão Perdão Preguiçoso Preguiçoso Pertencer Pertencer Vai Vai Precisar 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 Machucar 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 Servir 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 Dar Medo 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 Favorito 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 Deixei 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 Tesouro 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 Esperar 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 Precisar Precisar Machucar Machucar Servir Servir A medida 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 Medo Favorito Favorito Deixei Deixei Tesouro Tesouro Esperar Esperar Obrigado.